Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O suspeito de matar e enterrar uma menina de 7 anos no Amazonino Mendes, Zona Norte, disse hoje que cometeu os crimes sozinho. Em depoimento à polícia, ele falou ainda que estava sob o efeito de drogas. Na delegacia geral, os gritos da família. É o moço, é o desgraçado, vai não passar. Francinaldo Marialva Pereira, de 26 anos, confessou que estuprou, matou e enterrou o corpo da pequena Juliane Souza da Silva, de 7 anos. Ela sumiu na última sexta-feira e o corpo foi encontrado ontem. Francinaldo confessou que fez tudo sozinho. Estava sob o efeito de drogas há pelo menos 3 dias, quando na sexta-feira chamou Juliane para entrar na casa dele. Foi então que ele estrangulou a criança, estuprou e enterrou o corpo. Eu chamei ela, ela foi, foi o que aconteceu, dei enforcar ela, aí ela chegou a falecer, aí eu tirei a roupa dela, daí foi, então acho que de uns 5 minutos, porque eu fiquei nervoso e já enterrei logo com medo. Não existe uma motivação aparente, ele alega que estava sob efeito de entorpecente, especificamente Loló, já conhecia a Juliane, chamou a Juliane para dentro da residência e resolveu cometer essa barbaridade. Estamos aguardando também alguns documentos oficiais do IML quanto à possibilidade ou não da violência sexual relacionada à penetração. Estamos aguardando essa informação. A polícia deve voltar à casa da família do suspeito para tentar encontrar novos indícios, como a roupa da criança. Mas a depredação do lugar feita pela população deve dificultar o trabalho. Nós chegamos ontem, fizemos duas diligências no local e infelizmente por esse ato dos vizinhos dificultou bastante o nosso serviço. A mãe de Juliane ficou com um bandido cara a cara. Tinha acesso à minha casa, esse demônio, como é que um diabo desse que é pai e já vai fazer isso com uma criança, que o filho dele é quase da idade da minha filha. Como é que esse diabo vai fazer uma coisa dessa? Eu quero justiça. Para a família, o que resta agora é mudar de casa, para tentar superar os momentos de dor e lembrar apenas do sorriso de uma menina tão inocente. Não entendi mais o porquê ficar lá, porque a lembrança dela está lá em nossos corações, nosso convívio todinho. Ela foi morar lá, ela tinha um ano de idade. E a polícia também apresentou hoje um mototaxista acusado de estuprar adolescentes entre 14 e 17 anos. Marcelo Augusto Praia de Souza, de 26 anos, usava a profissão para atrair as jovens e praticar os crimes em terrenos baldios. Lá, ele ainda abusava e roubava as meninas. Seriam pelo menos quatro crimes. Um deles foi em março desse ano, quando a polícia rastreou o celular que ele havia roubado da vítima. Quando houve esse registro, em razão do Marcelo ter roubado o telefone da vítima após o crime sexual, iniciamos as investigações na autoria desse fato e descobrimos que o Marcelo havia habilitado um chip, que já estava em seu nome desde 2012, nesse telefone roubado, vendeu para outra pessoa, identificamos essa outra pessoa. Então, após o trabalho de investigação e com toda a materialidade robusta que apontava para o Marcelo, nós representamos pela prisão preventiva dele, que foi deferido pela Justiça Estadual. Marcelo foi preso na tarde de ontem no Jorge Teixeira, na Zona Leste. Agora, a polícia continua as investigações para identificar mais vítimas. Francinaldo e Marcelo foram encaminhados à cadeia pública da capital. Hoje, uma audiência pública na Câmara Municipal de Iranduba discutiu a situação dos feirantes. Eles se dizem prejudicados com a falta de estrutura na feira e, por isso, voltaram a trabalhar na estrada. Na manhã de hoje, o ex-prefeito se encontrou com 50 feirantes que foram retirados das ruas de Iranduba e colocados na central de abastecimento do município. Isso foi quase há dois anos e a expectativa era de melhorar as vendas e impulsionar a economia. Mas não foi o que aconteceu na prática. O projeto é verdadeiramente extraordinário, só que ela ficou uma feira fantasma, porque as pessoas vão de Manaus, não querem fazer o retorno, vão direto. Quando eles voltam, a feira está fechada e o pessoal não consegue vender nada. A principal queixa é com relação às vendas, que caíram em mais de 80%. Por isso, os feirantes voltaram a montar barracas na M070, na tentativa de atrair mais clientes e amenizar os prejuízos. Não tínhamos o movimento que estávamos acostumados a ter em todo lugar que nós trabalhamos e tanto é que fomos obrigados a sair de lá. Não prestou mais, só era produto jogado no lixo, nós fomos sendo prejudicados, devendo. E aí chegou o caso de a gente ir e voltar de novo para aquele lugar, que é lá na beira da estrada. Além de sofrer com os prejuízos, os feirantes alegam que estão sendo ameaçados a sair aqui da M070 por causa da passagem da tocha olímpica no próximo dia 20 de junho. Para a prefeita Madalena de Jesus, não há motivos para as manifestações. Ela garantiu que depois da passagem da tocha olímpica, eles poderão voltar a trabalhar na estrada. E para não mostrar mais uma coisa feia do nosso município de Iranduba, nós tomamos a iniciativa de retirar por esse dia. Dois dias no máximo, eles sairiam de lá e depois eles retornam. Já na feira, os 88 boxes estavam fechados. Com a movimentação fraca, apenas oito ambulantes estão na frente do local com barracas improvisadas. Muitos já foram embora, o único que está sobrevivendo são nós. E eu acho, não por muito tempo. Novas audiências devem ser realizadas entre os vereadores, prefeitura e os feirantes para tentar entrar em um acordo e regularizar o serviço. Confira agora os essaques de amanhã do Jornal Amazonas em Tempo, impresso direto da redação com a subeditora do portal Em Tempo, Luana Dávila. Boa noite, Marcela. Dunga não é mais técnico da seleção brasileira. O gaúcho foi demitido nesta terça-feira após reunião com o presidente da CDF, Del Nero. Tite, atualmente no Corinthians, é apontado como favorito para substituir Dunga. Com a expectativa de crescimento de 30% em relação aos meses anteriores, a Caixa Econômica Federal promove, a partir desta quinta-feira, o décimo Salão Autocaixa, que envolve pelo menos 12 concessionárias de Manaus. A ação, que oferece condições que facilitam o financiamento de carros e motos, vai até o próximo sábado e será realizada em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Essas e outras notícias você confere na edição impressa do seu jornal Amazonas em Tempo, desta quarta-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim em Tempo.